Tô mais foda que os gringos, amanhã eu nem te ligo Eu tô andando congelado, só de ice já tô rico Tô só de ice já tô rico Tô mais foda que os gringos, amanhã eu nem te ligo Eu tô andando congelado, só de ice já tô rico Congelei o meu Rolex só pra ver, pra dar pro lar Tocando meu som no carro e hoje ela tá Parecendo o homem das neves com um dente cravejado Marteari na camisa e o coração rola Só pra ver, pra dar pro lar Tocando meu som no carro e hoje ela tá Parecendo o homem das neves com um dente cravejado Marteari na camisa e o coração gelado Joguei gelo do meu rim, misturei com a Sprite Fazendo o mundo a bater na minha chain cheia de ice Like no meu pé e o pingente do Bart To mais foda que os gringos, amanhã eu nem te ligo Eu tô andando congelado, só de ice já tô rico 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 Bona, bula, bula, bona, bate, bate De tanto sentar, já senti uma saudade Com o coração gelado, a bola do meu lado Tá, bula, bona, bula, bbre, bate, 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 bate brasil Eu nem saí de São Paulo e congelei no Palo Sul Trabo quente, faço hit, danço mais, não E a brisa já tá forte, fugindo, fica de lado Chegou as crema e bebida pra todos meus aliados Por isso que eu corro rápido, não me pego, ainda me acerta Ficou vindo em blanco, eu fumo, sou doceador E ela pede pra eu voltar, fala que tem chão Depois passa aqui o plug, passa e com a gelada Oh, oh, oh